Eu sou aquele rapaz que há um mês atrás não paguei a pensão A mulher fez confusão, me jogou na prisão querendo ganhar Ela ganhou meu dinheiro, falou o tempo inteiro que eu ia morfar Ela ganhou meu dinheiro, falou o tempo inteiro que eu ia morfar Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Ela está arrependida, fez isso comigo sem pedir perdão Passa o dia inteiro, gasta meu dinheiro com o ricardão Para eu ganhar o dinheiro, passo o mês inteiro, cato o papelão Para eu ganhar o dinheiro, passo o mês inteiro, cato o papelão Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro, prisioneiro do amor Não paguei a pensão, entrei no camburão, a mulher me trancou Eu sou o prisioneiro do amor Escrevi uma carta dizendo Que ainda te amo Agora você vem me dizer Que tem outro homem Mas você sempre pede o número do meu telefone Eu inocente vou logo de tanto Dizendo te amo Volta Volta Você E você está curtindo o negão dos teclados O grandão do brega Gravando tudo pelo estúdio Supreme Simplesmente o melhor Era um dia de segunda-feira Quando levante Quando levantei O meu telefone já tocava Mais de cinco vezes Mais de cinco vezes Já não faz mais Já não faz mais eu sofrer Choro Choro Gravando tudo ao vivo Pelo estúdio Supreme Simples Simplesmente o melhor Simplesmente o melhor Se você está no melhor É um dia de novo Não faz mais eu sofrer Não faz eu sofrer Não faz eu sofrer Não faz eu sofrer De uma forma ou de outra Eu vou retornar Vou atender esse chamado Custe o que custar Vou atender Vou atender esse chamado Vou atender esse chamado Custe o que custar Não vai chorar Tente me escutar Se estou errado Pergunto pra você Se vai me esquecer Diga de uma vez só Já é madrugada Meu muito obrigado De toda a verdade Por favor me entenda Eu já vou embora Mas vou com saudade Se algum dia se lembrar Mande me chamar Liga pro meu celular Nem que seja a cobra De uma forma ou de outra Eu vou retornar Vou atender esse chamado Custe o que custar Vou atender esse chamado Custe o que custar Custe o que custar E essa vai especialmente Pra todos os meus fãs Que curte Negão dos Teclados Ou Grandão do Brega Gravando tudo pelo Estúdio Supremo Simplesmente O melhor Hoje está fazendo um ano Que perdi Que perdi meu grande amor Ela foi morar com outro Nem pra mim telefonou Vou falar em português O mal que ela me fez Ela me traiu com ele Pela segunda vez Pela segunda vez Amigo Peço um pouco da sua atenção Peço a ela que não faça isso Com meu coração Aline Aline Para escute o que ele vai dizer Vou pedir a Deus que diga a ele Que eu amo você Se ela estiver me ouvindo Se ela estiver me ouvindo Através desta canção Peço pelo amor de Deus Escute pelo menos o refrão Se ela imaginasse O que estou sentindo agora Você saia correndo Rondando este mundo afora Amigo Peço um pouco da sua atenção Peço a ela que não faça isso Com meu coração Aline Para escute o que ele vai dizer Vou pedir a Deus que diga a ele Que eu amo você Vou pedir a Deus que diga a ele Que eu amo você A grandeza Que eu amo você Para escute o que ele vai dizer Que eu amo você Música Liga, liga, liga pro meu celular Liga que eu quero contigo falar Liga que a chuva lá fora não quer mais parar Liga pro meu celular, até por favor Vem aqui meu amor, eu quero você Pra matar minha saudade, que sinto de ti Quando você chegar, eu vou te abraçar Vou te amar, te beijar, contigo casar Feliz é você, a mulher do meu coração Sem você não sei viver nesta solidão Alô, meu amor, eu estou muito apaixonado No dia que você chegar, estou lhe esperando Vem aqui meu amor, eu quero você Pra matar minha saudade, que sinto de ti Quando você chegar, eu vou te abraçar Vou te beijar, te amar, contigo casar Vou te amar, te beijar, contigo casar E o contato para a chão, de negão dos teclados é 889-9317-8300 Falar como é o empresário E você está curtindo, negão dos teclados O cantão do brega Gravando tudo ao vivo pelo estúdio Supremo, simplesmente o melhor Canta igual um passarinho Voando sozinho, sem ter um amor Eu estou aqui parado Presapaixonado, na gaiola do amor Pobre passarinho Pobre passarinhozinho Que vive sozinho Me faça um favor Vai lá se ver meu amor Diga que estou morrendo de amor Vai lá se ver meu amor Diga que estou morrendo de amor Canta, passarinho, canta Fala nesse instante Que você viu ela Diga se ela estava com outro amante Canta, passarinho, canta Fala nesse instante Se você viu ela Diga se ela estava com outro amante Enquanto estou aqui sozinho Triste e sem carinho Morrendo de dor Não sei onde ela está Em algum lugar Ou se está num bar Termino mais este refrão Com muita paixão De antigamente Peço esse passarinho Peço esse passarinho Voando sozinho Sem ter um amor Peço esse passarinho Voando sozinho Voando sozinho Sem ter um amor Canta, passarinho, canta Fala nesse instante Se você viu ela Diga se ela estava com outro amante Canta, passarinho, canta Canta, passarinho, canta Fala nesse instante Se você viu ela Diga se ela estava com outro amante E o telefone pra contato é 993178300 De Quixadá pra todo o Brasil Negão nos teclados E você está curtindo o Negão nos teclados? O grandão do brega Gravando tudo ao vivo E no Estúdio Supremo Simplesmente o melhor Amigo, garçom, me escute Entenda o que eu vou lhe falar A minha vida é bebendo nos bar Se eu falar, eu começo a chorar Peço por favor, vê se me escuta Oi, safara Você me ajuda Para e pense Vê se me entende Se não eu viro a mesa do bar Pegue esse celular E comece a discar Peça para minha amada Para ela retornar Ou pergunte para ela Se ela vai voltar Se ela não aqui chegar Eu vou me suicidar A amizade A amizade é liberdade Foi o que eu dei para a Idara Confiei Confiei nas amiguinhas dela Só trazer Só trazerão Só trazerão recados para ela Minha amada Para ela retornar Para ela retornar Ou pergunte para ela Se ela vai voltar Se ela não aqui chegar Eu vou me suicidar Se ela não aqui chegar Eu vou me suicidar E o contato de negão dos teclados é 99317-8300 E você está curtindo negão dos teclados? O grande é do breco E o telefone de contato é 99317-8300 Anoiteceu Faz mais de um ano Que você não aparece Tô com saudade De dar um abraço E ficar perto de ti Quanto mais desejo Sinto dentro do meu peito Com a vontade de chorar Eu quero você E quando eu te ver Eu sei que você Nunca vai me esquecer Anjo do bem Diga agora Porque meu amor não vem Onde ela está Diga pra ela Diga pra ela Faça isso por favor Digo nesse instante Que você está distante Diga pra ela Mas por favor Diga pra ela E diz que me ama Que não esqueceu De fazer amor Comigo na minha cama Que não esqueceu De fazer amor Comigo na minha cama E você está curtindo o negão dos teclados O grandão do brega Gravando tudo ao vivo pelo Estúdio Supremo Simplesmente o melhor E você está curtindo o negão dos teclados O grandão do brega Gravando tudo ao vivo pelo Estúdio Supremo Simplesmente o melhor E esta vai especialmente ao meu amigo Alvan Aonde ele estiver Esta vai pra ele Você foi embora Sem dizer adeus Guardo na memória Buscar em os seus Se ainda me ama Esqueça o passado Deixe tudo e venha Viver ao meu lado Na mesa de um bar Eu tento tirar Você da lembrança Quanto mais eu bebo Mais tenho esperança Que você um dia Vai pra mim voltar Chamo todo dia Seu nome baixinho Só na minha mente Quem sofre é quem sabe Quem chora é quem sente Por isso é quem sabe Por isso é que eu bebo Pra mim controlar Se você está curtindo o negão dos teclados O grandão do brega Gravando tudo ao vivo pelo Estúdio Supremo Simplesmente o melhor E o contato é 99317-8300 Você foi embora Sem dizer adeus Guardo na memória Guardo na memória Os carinhos seus Se ainda me ama Esqueça o passado Deixe tudo e venha Viver ao meu lado Na mesa de um bar Eu tento tirar Você da lembrança Quanto mais eu bebo Mais tenho esperança Que você um dia Vai pra mim voltar Chamo todo dia Seu nome baixinho Só na minha mente Quem sofre é quem sabe Quem chora é quem sente Por isso é que eu bebo Pra mim controlar Na mesa de um bar Eu tento tirar Você da lembrança Quanto mais eu bebo Mais tenho esperança Que você um dia Vai pra mim voltar E esta vai Pra você meu amigo Olivan Aonde você estiver Negão dos teclados O grandão do brega O grandão do brega O grandão do brega Ela vai pra mim voltar Dia e noite já passei Esperando por você Que jurava me amar E só me fez chorar E eu tão bobo acreditei Sem pensar eu te aceitei Quem sabe um dia você vai mandar Algumas palavras tentando explicar Eu sei Eu sei que eu te decepcionei Meu amor eu te deixei Antes disso eu te beijei Só pra você se lembrar Que já me fez chorar Esperando por você Algum dia Algumas palavras tentando explicar Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei que eu te decepcionei Eu sei Eu sei que eu te decepcionei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Me decepcionei Eu sei Eu sei Eu sei Planejei Planejei uma grande viagem Eu sei 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 Negão dos teclados, o grandão do brega, gravando tudo pelo Estúdio Supremo, simplesmente o melhor. Eu hoje recebi uma carta dizendo assim, eu estou aqui, estou na mesma cidade, Vejo o seu retrato que pedi pra mim, nunca mais eu esqueci, aquele beijo que você me deu, Quando você se lembrar, escreva pra mim, olha meu amor eu peço, milhão de desculpas se eu te ofendi, Escrevo estas poucas linhas, estou sofrendo assim, escrevo estas poucas linhas, estou sofrendo assim, Meu caro velho locutor, me faça um favor, chame meu amor, fale neste microfone, Dê uma esperança, quem morre de dor, nunca mais eu esqueci, aquele beijo que você me deu, Quando você se lembrar, escreva pra mim, olha meu amor eu peço, milhão de desculpas se eu te ofendi, Escrevo estas poucas linhas, estou sofrendo assim, escrevo estas poucas linhas, estou sofrendo assim, E você está curtindo, negão dos teclados, ou o grandão do brega, Gravando tudo ao vivo, pelo estúdio Supremo, simplesmente o melhor. Quixada é a terra de muitos artistas, mas só que nunca ninguém reparou, Tem muito ponto turístico, até as pedras tem muito valor, Tem muito ponto turístico, até as pedras tem muito valor, Tem um lindo santuário, ele é em cima de uma das pedras, Tem o açude dos cedros, sem esquecer o chalé da pedra, Tem o açude dos cedros, sem esquecer o chalé da pedra, É a cidade das pedras, também tem um em formato de galinha, Esse é o Quixadá, é a cidade do meu Ceará, Quem quiser comprovar, vem até aqui, venha visitar, Vem gente de todos os lugares, veio de São Paulo, Rio de Janeiro, Empresário, doutor fazendeiro, vem milionário do estrangeiro, Empresário, doutor fazendeiro, vem milionário do estrangeiro, Quixadá é a terra de muitos artistas, mas só que nunca ninguém reparou, Tem muito ponto turístico, até as pedras tem muito valor, Tem muito ponto turístico, até as pedras tem muito valor, Tem um lindo santuário, ele é em cima de uma das pedras, Tem o açude dos cedros, sem esquecer o chalé da pedra, Tem o açude dos cedros, sem esquecer o chalé da pedra, É a cidade das pedras, também tem um em formato de galinha, Esse é o Quixadá, é a cidade do meu Ceará, Quem quiser comprovar, vem até aqui, venha visitar, Vem gente de todos os lugares, veio de São Paulo, Rio de Janeiro, Empresário, doutor fazendeiro, vem milionário do estrangeiro, Empresário, doutor fazendeiro, vem milionário do estrangeiro, E você está curtindo o negão dos teclados ao fim, Gravando tudo pelo Estúdio Supremo, simplesmente o melhor, Já amei uma mulher, que não largava do meu pé, Não tinha o nome de chulé, mas só que agora eu tenho muita fé, Hoje ela não mais me ama, só maltrata em seu coração, Lipe de gato e sapato, hoje eu encho a cara e durmo até no chão, Essa história não é dinheiro, mas ela é real, Quero um dia me casar, lá na catedral, Por favor, não chora por mim, nem fique assim, Não vou continuar falando, o refrão chegou ao fim, Não vou continuar falando, o refrão chegou ao fim, Deixe quem quiser falar, só não quer me lembrar, Vou viver a minha vida, e de rapariga eu não vou falar, Quem planta colhe a semente, eu amo só a Zeneide, Vocês que gostam de forró, não vá se esquecer, E compre e exceder, Essa história não é dinheiro, mas ela é real, Quero um dia me casar, lá na catedral, Por favor, não chore por mim, nem fique assim, Não vou continuar falando, o refrão chegou ao fim, Não vou continuar falando, o refrão chegou ao fim, E você está curtindo, levando os teclados ao fim, Gravando tudo pelo Estúdio Supremo, Simplesmente o melhor! E você está curtindo, levando os teclados ao fim,